A polícia indicamenta não tinha Kombi, não tinha carro, não tinha nada, vinha na cavalo. Era a cavalaria. Aí tocava a cavalaria, aí o pessoal tava na roda, já sabia que a polícia tava chegando, disfarçava ali, fazia uns sambinhos, parava de jogar, eu saia outro de fininho, entendeu? Aí tocava a cavalaria, pra avisar, porque assim, vai vir a polícia, vai vir a polícia, não. A gente tocava a cavalaria e sabia que o negócio tava chegando. E como é que é a cavalaria? É o trotado do cavalo, ó. Caralho, que massa, velho. Caralho, mano. Isso aí no caso era pra avisar, né? Avisar que a polícia tava chegando, a roda acabava. Aí o pessoal na roda já ficava ligado. De fininho ali, foi lá, do cantinho. Começava a dançar. Aí a polícia saia e tocava a benguela. Aí a galera voltava, ia batendo palma. Aí, tá boa, velho, é massa, velho. Que emoção, bicho. Tem toques que só pode jogar graduados, né? É mesmo, velho. É, o toque de Iuna. Aí só jogava graduado. Falando formado acima. É mesmo. Aí no caso, se o cara não for graduado e fizer esse som... É muito assim, eu faço pros meus alunos, né? Se tocar, se toque, vocês não entram na roda. Caralho, tem que ter um respeito. É, você tem que ter, exatamente. Só joga se for graduado. O aluno que não é graduado, que ele nem se mete em fazer, né? Então, jogo mais cadenciado, mais arcobracia, jogo mais solto e... Jogo cintura desprezada, dá um balão no outro, joga pra cima, outro cai em pé, entendeu? Caramba, velho. Tem que ter uma consciência do que você tá fazendo, não é se ficar lá fazendo besteira. É, você tá tocando. E também, cada golpe tem um nome, né? É, meia-lua de frente, meia-lua de compasso, martelo, né? Chapa giratória, chapa de frente. Tem meia-lua de frente e meia-lua de compasso. Aí tem, assim, mas até criou o toque de... Capoeira? Ave Maria, tem mil e um. Moço, se você for fazer uma aula de capoeira aqui, passar uma hora aqui, não faço nenhum terço. É mesmo? É, é movimento pra caralho. É demais. No boxe não, é de jebe direto, gancho, ápia, né? É, é só aquilo ali. E uma esquiva, um pêndulo. A capoeira, meu amigo, é infinita. Eu não tô nem num terço, não cheguei ainda. Tem que aprender.